Todos temos um fogo no nosso interior Uma força pura e irracional Que nos recorda que estamos mais vivos do que nunca E que só se sente com a ação Sexta à noite Ghost Rider E depois Ghost Rider Espírito de Vingança Eu preciso a sua ajuda E você precisa sua alma Sexta à ação No Bashi Zen Black